E aí, beleza? Eu sou o Velberan e estamos aqui para trazer mais uma parte do modo de história do Street Fighter V. Desta vez vamos ver a Rainbow Mika, mais uma personagem que saiu lá do Street Fighter 03 e veio dar as caras só agora. A mesma coisa que a Karim, né? Que já tinha aí. E esta personagem em particular, ela foi envolvida numa polêmica durante as fases preliminares de desenvolvimento do jogo, porque o especial dela mostrava ela dando um tapinha no seu bumbum, assim, antes de fazer o especial, era tipo uma provocação. E acabaram meio que censurando esse movimento. A Capcom mudou o ângulo da câmera ali durante esse movimento para não mostrar ela dando o tapinha no seu bumbum. E teve muita gente que ficou bem indignada com isso, por causa da... achou que aquilo lá era uma censura, que era desnecessário. E eu, inclusive, sou um órfão do tapinha da Mika e, infelizmente, não temos mais isso na versão do Street Fighter. É uma pena. Fica aí a lembrança, né? Somente em alguns vídeos do YouTube do glorioso tapinha da Mika. Mas, enfim, vamos lá jogar porque, afinal de contas, ela continua sendo capaz de lutar, né? O que ela tem, então? Rainbow Mika, altura 1,68m, peso 70kg, emprego, afiliação lutadora de luta livre e profissional, Interesses, filosofia de luta do mestre Zangief, treino... Treino, acredita, né? Não tem continuação ali, não. Então, vamos ver aí como é que é o modo de história dela. Você tem certeza que você está aqui no meio... Ah! Zangief! Oh! Mika, não é? Você está aqui no meio de sua habilidade, né? Não, não. Você tem certeza que você está aqui no meio de sua habilidade de Zangief, ou seja, eu mesmo. Ok, é muito tempo de reunião. Você tem que ver com a habilidade de sangue e habilidade em ringue. Você tem que ver com a habilidade de Zangief. Sim, por favor. Vamos começar já lutando contra o Zangief. A Mika, então, é a Shingo do Zangief, ela é fã do Zangief e quer muito seguir os seus passos, e pelo que mostra no jogo, ela nem que consegue. A Mika, então, mostra como que os dois se relacionaram, então. A Mika, lutadora de luta livre, tem vários agarrões, tem vários golpes pesados também. O V-Skill dela que é engraçado, ela fica, levei um agarrão, é claro, fazer isso lá na cara do bicho, pegar uma distanciazinha aqui, ela vai fazer um discursozinho ali, e isso daí aumenta os seus danos, o V-Skill dela, cadê, aí, ela chama a Nadesco, né, a sua assistente, a sua parceira, ela pode aparecer de qualquer canto da tela para pegar o cara, e o especial dela, como é que é, deixa eu ver aqui. Duas, e duas, meia lua para trás, e soco. 5! marketplaceierte O Zangief realmente é muito forte! Eu também quero ser um Zangief que seria seu líder rico de Zangief! Eu quero ser um homem que você quer! Sim! Por isso, você precisa de um muscle spirit. Sim! Como você vai para o seu corpo? 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 Mas... ...mussle... ...mussle... ...mussle spirit! Que legal! O que é isso? Obrigado, por favor. O que é isso? Não há nada de ver nada. Ou seja, não há nada de ver nada. Não há nada de ver nada. O que é isso? Não há dinheiro. Não há nada de ver nada. Por favor. Não há nada de ver nada. Não há nada de ver nada. Se o que está se despeçando, não há nada de ver nada com o Zangeus. Como dá para ver, a Mika também é outro personagem que eu não pratiquei muito. Está aí o especial. Cara, pior que esse especial da Mika ficou muito legal, mano. Muito, muito legal. Engraçado, divertido. Engraçado, divertido. Uau! O especial da Mika! O que você disse do Zangief? Não é a diferença entre Rana e o Zangief! Esse Rana é o especial da Mika! Lá é o especial da Mika! Eu também vou te dar a mão! Lutinha contra a Laura! Obrigado, Lutinha! Tudo bem, não se preocupe! E aí? Bom pó! Agora, o que é que está acontecendo? Opa! Tão! Pega! Bom pó! O que você faz? Você tem que fazer! Eu sempre... O Kuma apareceu! O Kuma do Tekken! O Kuma! O seu corpo é muito bom... O seu corpo... Eu... Eu acho que ainda... Mica! Você já está sendo criado a sua alma. Quando você estava criando a sua alma, você estava criando a sua alma. A sua alma... Ah! Sim! O seu corpo e a alma, é o seu corpo. O seu corpo é o seu corpo. Você precisa de um corpo. Mas... O seu corpo... Se você decidir, é o seu corpo. E, o seu corpo, você tem o seu corpo. Agora, eu e o seu corpo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Eu... 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 Opa! A Ibuki... A Ibuki... A Ibuki aparece no fundo do cenário da Karin, na verdade. A Ibuki... Eu não quero queira poderá ter uma coisa que eu se lembro. A Ibuki... Eu... Eu... Eu não sabia... Eu... 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 URUSSAI! Atashi ga kattara, nido to hanashi kakenaide yone! Iiii dokyo da! Bokko boko ni shite alu sse yo! Nameneide yone! Atashi ga metta-meta no gitta-gita ni serem da kara! NANDA DO! Namaiki nanda yo! Kenka utteru sse ka! Nani yo! Soっち kota ato kara kita ne erra souni! URUSSAI no soっち de shou? É isso ai, já da pra saber que a ebook quando aparecer ai nas expansões do jogo já vai ter uma rival né? Ela, a Rainbow Mika, e aquela parte do urso então que eles falaram Kuma, Kuma, urso em japonês é Kuma tá? E teve uma galera comentando que já que a Kuma não apareceu no Street Fighter 5 e vai aparecer no Tekken, que a Nanko tinha disponibilizado o Kuma, que é um personagem do Tekken, para Street Fighter 5. O Kuma é tipo o bichinho de destimação do Rei Hatch, um dos vilãozões do jogo né? Então falaram ai, o Kuma vai aparecer no Street Fighter 5 e de uma forma ou de outra apareceu mesmo né? Aquele ursão lá, vai saber então o que vai acontecer ai depois. Mas, como sempre, aguardo o comentário de vocês então né? O que vocês acharam da história da Mika, o que vocês acharam dela ai no jogo. E claro, clica no gostei, compartilha o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que esta por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo! Falou! Tchau!